Este é Floras do Vindelo O Carnaval é alegria, samba no pé e também muita cor. Grinha-se muito ali na estaleira de Flores do Vindelo, ali na Mundo Sossego, onde é que me tem conversado um bocadinho com Nelson de Soares. Ele é que é carnavalesco da zona, mas Nelson já está trabalhando a Flores do Vindelo, já tem vários anos, mas isso é a primeira vez como carnavalesco. A Zona escolheu o tema O Baralho. O nome do tema é O Baralho. Hoje é uma pergunta que a gente vai fazer para o público. Os jogos são só do baralho? Onde é que nós também abrangimos outros tipos de jogos que não são do baralho, já naquele último setor. Então, em rede em si, o baralho, o jogo é só do baralho. Vamos jogar com alegria e na homenagem ao ex-arbre de um bombeiro. Então, é assim que temos que ir a decisão. O primeiro setor é falar só do baralho de diversão, que vai a diversão de jogos de carta normal. O segundo setor é falar de signos astrológicos e baralho cigano. E o último setor é falar de outros tipos de jogos que não são do baralho. Vamos trazer futebol, vamos trazer xadrez, damas, fit-fates, que jogam de jogo. Não tem nada a ver com o baralho. Minha expressão é que muito gostaram de jogos, gostaram de tipos de jogos. Vamos jogar bola, fui campeão nacional, campeão. E eu gostaram de jogar todos os jogos de carta. Por isso, esses homens me inspiraram, que gostaram de jogar carta, que me inspiraram de trazer o jogo do baralho. Mas nós não queremos fazer um enrede chamativo, não para criticar ninguém. Não queremos fazer um enrede chamativo de carnavalho, porque nunca fizemos um enrede chamativo, mas ninguém fez uma coisa bonita. Um grande trabalho, vai ficar te criticado. Não, nunca te fez coisas. Para mim, devemos dizer coisas, não quer dizer crítico. Só alegria. Só alegria, carnavalho é alegria e muita diversão. Não, nunca te fez coisas, não quer dizer o baralho. O que é bom, o que é que é a minha vida? Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei. Capot, cita-da, primez-caneca. Capot, cita-da, primez-caneca. O que é tudo pronto? No vídeo de clip também. Tudo de obra de gai, letra e compositores gai. Tudo pronto, tudo pronto. O vídeo é o baralho. Cada dia de passar material de confissões de Andorra, de votar mais corte, esse tem uma dificuldade de tempo, até, eu vejo que os patrocinadores também estão na direita de seu, correm de um patrocinador, da gente já na última da hora, que a gente já não pode ser gente para nada, que a gente não pode ser gente para nada, que a gente não pode trabalhar. O desafio mais foda é que todos os materiais de votar corte, é complicado de fazer Andorra, Nós, no passado, o carnaval, porque as pessoas aderir, até que os folhão que, vejo que as pessoas de votar, tem os distantes, não que eu vejo voto, para chegar perto, e dizer a gente, é nem fácil para um carnaval na rua, nós chegar perto, não unir, união faz a força, e nós te gravar, fazer um grande difícil, com certeza. Eu não quero levar mais longe possível, que eu te prometi, não te acreditar, não dá mais longe possível. É uma emoção grande, como eu vou ter tudo o meu trabalho feito, e na prática, é uma boa da boca dele para ser feito, é uma emoção muito grande, que às vezes, porque eu não explico, isso para explicar, é uma emoção que eu vou te sentir. Amor ao carnaval, você vai ver, quando eu tenho amor ao carnaval, tudo é possível. E então, naquele momento de lá, eu vou te sentir que tudo vale a pena. Vale a pena, sim. Vale a pena mesmo. E que a questão da Zona Vicente, tem prémio de melhor carnavalesco? Sim, ninguém quer te dizer, que eu vou te dar lá, se eu deixar que eu me parei merecer, eu não te tomarei com a grata, mas o importante é, em estes trabalhos, estados lá na rua, tudo me dá de um crédito, e tudo é que é importante, eu tocar feliz, porque é lá que já ganho prémio, que eu me parei tomar. É uma boa iniciativa, que é nem fácil, não é fácil, eu duvido, não me costumo, e depois de trabalhar em uma empresa, eu até sei de trabalho, eu vou desenhar, ele não é fácil, eu até amo, mas vale a pena, como eu botar ele na rua, tudo feito, bom trabalho, todo o meu esforço, eu até senti uma emoção grande, e vale a pena. Ele é um trabalho, que merece ser reconhecido. Exatamente. Não sou o meu trabalho de carnavalesco, também estive artista, artista também, estados que tem muito de artista, é que te fizer carnaval também, é que te se confiar na dor também, esteve o IAPES também, que não sou carnavalesco, mas também tu, eu acho que você tem que fazer, você tem que fazer artista, você tem que fazer artista, também esteve o IAPES, porque a gente precisa de casa, de uma manhã, chegar na casa de noite, exatamente, e esses IAPES também, artistas é parte também do carnaval, porque é uma coisa abrida na rua, um artista tem que fazer, não era? O trabalho de decorrer lentamente, nós prometemos, nós devemos levar bons carros alegóricos, nós devemos constatá-los no carros alegóricos, e nós devemos ter um grande desfile de Flores Mendeiro, que jamais se visto, na Flores Mendeiro. A Flores Mendeiro A Flores Mendeiro é de garantir que é disposto de todo esse esforço, e o resultado é sempre gratificante. Anima Jailson, um beijo e que não tem todos os outros, e até breve.